E o Supremo Tribunal Federal vai discutir se o pagamento da licença-prêmio não usufruída pelo servidor pode ultrapassar o teto constitucional. O Plenário Virtual da Corte reconheceu a repercussão geral desse tema. No caso específico a ser analisado, o Estado de São Paulo questiona a decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu o direito de um agente fiscal de receber a licença-prêmio em dinheiro, mesmo acima do valor máximo estabelecido para pagamento dos servidores. O relator é o ministro Gilmar Mendes.